Investe Amazônia, oferecimento. Grupo Chibatão, o maior porto privado da América Latina. Sistema Fiean, fortalecendo a indústria amazonense. Clínica Mais Vida, mais qualidade e confiança para toda a vida. Olá, muito boa noite. O Investe Amazônia já está no ar, já peço que você curta bastante, comente e compartilhe. A gente já vai começar falando de coisa boa, o presentão das mães da TV Mascate. Você pode acessar o youtube.com, fazer a sua inscrição no canal, depois vai lá no msktv.com.br e acesse presentão das mães. Faça a sua inscrição, é bem rapidinho e você participa ganhando picks e presentes. Agora a gente vai acompanhar lá na Federação das Indústrias do Estado do Amazonas e o Centro da Indústria do Estado do Amazonas, que lançaram durante a manhã de hoje a Agenda Legislativa da Indústria do Amazonas. A gente vai acompanhar agora no Investe Amazônia. Ao longo de mais de cinco décadas, a Zona Franca de Manaus sempre esteve em debate quando o país discute a redução da carga tributária. E mais recentemente, vimos a redução do imposto sobre produtos industrializados, o nosso famoso IPI, para a melhoria do ambiente competitivo brasileiro. Entretanto, é preciso deixar bem claro que a indústria do Amazonas não se opõe aos demais parques instalados no país. Nós apoiamos as medidas que reduzem os encargos tributários e a diminuição do custo do Brasil. Mas devemos assegurar que a excepcionalidade dos benefícios fiscais locais seja garantia para continuarmos com o dinâmico parque industrial e atrair novos investimentos. Somos constitucionais. O país precisa de políticas voltadas para estimular o setor produtivo e o desenvolvimento sustentável. Essa é a agenda de toda a indústria que defende a boa gestão pública para o equilíbrio fiscal, a redução da burocracia, os estímulos pesados e necessários de investimentos públicos e privados, na sua infraestrutura geral, de forma que possamos nos tornar muito mais produtivos e competitivos. A Agenda Legislativa da Indústria do Amazonas dedica especial atenção à reforma tributária e outras matérias que estão na pauta do Congresso Nacional, mas cuja tramitação deverá ser afetada pela proximidade do processo eleitoral. Já a reforma tributária é composta por uma proposta de emenda constitucional à PEC do Poder Executivo, de um projeto de lei também do Executivo e de outra propositura de um parlamentar da Bahia. Em todos, apontamos aspectos convergentes com ressalvos, o que demanda especial atenção para a garantia das vantagens comparativas locais. Ainda na pauta de interesse direto e geral do Amazonas, temos o marco geral da Zona Franca de Manaus, que aqui volta a ressaltar a grande contribuição dos nossos parlamentares, da nossa bancada no Congresso Nacional, autores de nove dos dezesseis projetos. A propositura sobre a criação da Zona Franca e áreas de livre comércio também são alvo de especial acompanhamento, assim como os marcos legais diversos, com oito matérias. Há outros nove projetos sobre desonerações tributárias, com três na pauta prioritária de interesse da Zona Franca de Manaus. São detalhados com a exposição de motivos sobre o nível de convergência ou divergência deste modelo de desenvolvimento local. Nesse momento, eu quero aqui ratificar a importância de Estados Unidos com a bancada do Amazonas no Congresso Nacional, a qual nos colocamos à disposição para detalharmos as matérias, assim como podemos apresentar sugestões sempre, sempre voltadas para os interesses do Estado do Amazonas. Disto isso, eu quero agora ouvir meu companheiro, presidente do Centro da Indústria e também vice-presidente desta Casa, o Wilson Perico. Bom dia a todos. Obrigado, presidente Antônio Silva e demais pessoas que nos acompanham. Eu diria que essa agenda é uma agenda do Estado do Amazonas aos olhos da indústria, porque os temas que discutimos são de relevância ao Estado. Um Estado que é superavitário na relação do repasse compulsório versus arrecadação de tributos federais. Apenas oito estados dessa composição federativa, de 26 estados mais o Distrito Federal, tem essa condição e o Amazonas é um deles. Um Estado que estudos apontam a contribuição tremenda social que deu com o crescimento da renda, o acesso ao ensino, o nível de qualificação dos trabalhadores da indústria, que superam a média nacional nos últimos 40 anos. Momento esse de pungência do Polo Industrial de Manaus. Quero falar do Estado do Amazonas em cima dessa agenda, como um Estado que contribui efetivamente para a preservação da floresta amazônica e que tem na sua grande veia, no seu grande ponto capilar de desenvolvimento de capital humano, a Universidade do Estado do Amazonas, totalmente custeada pela atividade desempenhada aqui no Polo Industrial de Manaus. Um Estado que arrecadou R$ 150 bilhões no ano de 2021, que ajudou o Estado a repassar ao governo federal, em arrecadação de tributos federais, R$ 16 bilhões, ou seja, R$ 12 bilhões limpo, uma vez que nós recebemos de repasse R$ 4 bilhões do governo federal. Um Estado que não pede o favor, um Estado que não está de pires na mão, não. É um Estado que pede respeito ao seu direito constitucional. Como bem colocado pelo Antônio, é hora de nós nos unirmos e nos reforçarmos nos conteúdos e no nosso posicionamento. Nós temos que mudar de atitude e não aceitarmos passivamente, e sermos somente reativos àquilo que nos é contra esse direito. Nós não podemos aceitar passivamente que pessoas decidam o futuro desse Estado sentado na Avenida Paulista ou que saia em Brasília, sem que nós que aqui vivemos, nós que aqui geramos riqueza e renda, nós que aqui conhecemos a verdade desse nosso Estado, participemos dessas discussões e tenhamos os nossos pontos observados e respeitados naquilo que depende e será mandatório para o futuro do nosso Estado. O nosso futuro é um caminho e nós, amazônidas, somos os arquitetos desse caminho. Não é ninguém da Paulista, não. E é essa posição que nós levamos hoje, dentro dos pontos levantados que tramitam no Congresso Nacional, e aqui eu faço uma deferência ao trabalho feito pelo Salé, que elaborou esse resumo que hoje apresentamos, e que seja isso um norte de defesa do nosso Estado, mais uma vez, aos olhos da indústria. Então, Antônio, muito obrigado por abrir a casa, para nós que somos da indústria, mas para aqui nós trazemos o Amazonas, o futuro do Amazonas, aos olhos da indústria que gera riqueza, renda, através dos empregos, aos amazônidas aqui na capital. Muito obrigado. Antes da gente ir para o comercial, vamos falar da Clínica Amazvida. Eu tenho certeza que você já conhece. Procura fazer um check-up mensalmente aí, para saber como anda a sua saúde, a da sua família. Vá lá na Clínica Amazvida, fica localizada na Avenida Djalma Batista. O telefone é bem fácil, é o 9493-7838. Já encaminha um WhatsApp, fala que estava assistindo o Inverte Amazônico, você vai ganhar um super desconto. Lá na Clínica Amazvida, você encontra todos os serviços, tudo o que precisa, em um só lugar. A gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente retorna. Não saia daí, é só um tempo de você tomar uma água. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente. Notícias do Amazonas. Carnapoi 2022 reuniu grande público no Sambódromo. Após dois anos sem ser realizada por conta da pandemia, a festa contou com mais de 9 mil pessoas e 10 horas de apresentações. Parceria entre o governo do Amazonas e a TV Brasil vai levar o programa Aula em Casa para todo o Brasil. Estudantes vão assistir às aulas produzidas pelos profissionais de educação do Amazonas. Kaique Mais, Alberto Carreira, é reinaugurado com novas especialidades pediátricas. Agora, crianças e adolescentes têm atendimento em Neurologia, Nutrologia, Ortopedia, Psiquiatria e Serviços de Apoio Diagnóstico em Cardiologia e Neurologia. CNH na escola oferece oportunidades para estudantes de baixa renda. A iniciativa facilita o acesso às aulas de legislação de trânsito sem qualquer custo para os estudantes. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente. Notícias do Amazonas Foi inaugurado em Parintins o sexto restaurante popular do interior. O prato cheio de Parintins vai servir cerca de 8 mil refeições por mês, com um valor simbólico de R$ 1,00 para as pessoas que mais precisam. Castra Móvel realiza primeiros atendimentos no interior do Amazonas. O primeiro município a receber o Castra Móvel foi Altazes, onde aconteceu um mutirão de esterilização dos animais. Campanha Amazonas Sem Febre Aftosa foi iniciada em Parintins. A campanha segue até 30 de abril para que o município avance no processo de conquista do Certificado de Zona Livre de Aftosa Sem Vacinação. Governo do Estado atende mais de 2 mil famílias do Baixo Amazonas. Foram realizadas ações integradas de crédito, fomento e apoio à produção rural em Barreirinha, em Niamundá. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente. Manaus que cresce e todo dia muda. É o trabalho da Prefeitura. A Prefeitura entregou mais de 52 toneladas de ração a cerca de 100 produtores rurais. E uma parceria entre a CEMAC e a CEPRÓ vai qualificar e dar assistência a produtores a fim de impulsionar o agronegócio e a agricultura familiar no município. Com esse apoio a gente consegue produzir, o negócio está melhorando. É o trabalho da Prefeitura. Prefeitura de Manaus. Estamos de volta com o Inverte Amazônia. Continue curtindo bastante, comentando, compartilhando. Você vai continuar assistindo essa agenda da Federação da Indústria do Estado do Amazonas que aconteceu lá na FEAM, onde eles discutiram vários assuntos em busca de leis que possam fortalecer o Estado do Amazonas. Vamos continuar acompanhando. Deixa eu aproveitar. Salé, você pode trazer alguns comentários, por favor, sobre o que nós temos na nossa agenda? Olá, bom dia a todos. Cumprimentar o presidente Antônio Silva, presidente Wilson Perico. Cumprimentar também os demais componentes da mesa. fazer um agradecimento a todos que contribuíram nesse trabalho de construção desse terceiro evento de lançamento da nossa agenda legislativa, em especial ao Salomão, ao Paulo Pereira e ao Lúcio Flávio e toda a equipe que trabalhou para que isso fosse possível, para que a gente pudesse hoje estar realizando esse evento e também na construção do próprio caderno das proposições. Queria também, o nosso presidente Antônio Silva já destacou aí a participação da nossa bancada. Nossa bancada tem sido realmente fundamental aí na defesa dos nossos interesses. Queria também cumprimentar a toda a equipe de assessores da nossa bancada, principalmente aqueles que são mais aderentes a essa nossa agenda. Não vou nominar, mas tem sido fundamental, tem sido importante realmente, esse trabalho conjunto que a gente tem feito. Entrando um pouco na questão da própria agenda, o presidente Antônio Silva já destacou a questão da reforma tributária. Essa continua sendo uma agenda que tem demandado bastante preocupação. A gente tem atuado junto com a própria bancada, junto ao relator, para que a gente possa realmente, independente de qual seja essa reforma, que a gente tenha no texto constitucional as garantias que nos são asseguradas pela Constituição e que isso seja mantido nesse novo texto. E a nossa, hoje, essa edição da nossa agenda legislativa, a gente tem trazido algumas propostas, a gente, na realidade, a gente tem, acompanha a nossa agenda, algumas proposições para que a gente saia um pouco da nossa agenda reativa, que a nossa agenda, historicamente, ela é muito na defensiva, e nessa edição a gente está trazendo algumas propostas para a bancada, para que a bancada possa realmente trabalhar em alguns dispositivos de lei ordinária, ou de lei complementar, ou de proposta de emenda à Constituição que seja, para que a gente possa resgatar algumas perdas que foram acontecendo ao longo de algumas décadas, e que a gente possa ter uma agenda um pouco mais propositiva, que a gente possa propor resgate de algumas perdas que a gente teve ao longo de algumas décadas. Então, essas proposições, elas estão acompanhando a edição da agenda neste ano, e a gente já tem trabalhado com a bancada para que a gente apresente essas propostas, para que a gente faça com que realmente a gente saia dessa condição de defensivo, para que a gente parta para uma proposição um pouco mais reativa, proativa, na verdade. Enfim, eram esses destaques que eu gostaria de dar, agradecer a cumprimentar mais uma vez o presidente Antônio Silva, que sempre acreditou nesse trabalho da agenda, o presidente Wilson Perico, o vice-presidente Nelson Azevedo, que também tem contribuído bastante nas discussões da agenda legislativa. Enfim, agradecer a todos e, mais uma vez, destacar a necessidade de a gente estarmos unidos, realmente, nessa defesa. Não é fácil, é uma tarefa muito complexa, a desinformação é muito grande. Nós tivemos aí dois anos do legislativo trabalhando remotamente, o que nos prejudica do ponto de vista de debate, apesar de ter a serenidade na tramitação das propostas, mas os assuntos da Zona Franca são todos sensíveis, a gente precisa de muito debate, a gente precisa trazer muita informação para poder, realmente, contrapor o que existe de desinformação. Enfim, agradecer, mais uma vez, a todos, o presidente Antônio Silva, o presidente Wilson Perico, e, agora, trabalhar juntamente com a bancada, realmente, para que a gente possa fazer com que essas proposições que a gente tenha apresentado, de forma proativa, sejam... consigam ser tramitadas e a gente consiga tentar buscar êxito com tudo isso. Era isso, eu agradeço a todos, mais uma vez, e muito obrigado. O Inverte Amazon está quase chegando ao fim, mas, antes, a gente vai falar da Amazon Service. Para você que procura um local para aluguel de carros, para participar de licitações, é só ir lá na Amazon Service, fica lá na rua Ernesto Pinto Filho, número 21, no bairro Parque 10. Lá na Amazon Service tem descontos exclusivos que cabem no seu bolso, então, procure a Amazon Service. Muita gente que participando do Inverte Amazonia de hoje, um grande abraço para a Rita, para a Sida também, para a Carol, Carla, lá do Castelo Branco, acompanhando, Shirley, lá do Distrito Industrial, um grande abraço para cada um de vocês. Amanhã, a gente retorna a partir das 9 horas da manhã. Um grande abraço, uma excelente noite e uma ótima semana para você. Tchau! Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente. Notícias do Amazonas. Foi inaugurado em Parintins o sexto restaurante popular do interior. O prato cheio de Parintins vai servir cerca de 8 mil refeições por mês, com um valor simbólico de R$ 1,00 para as pessoas que mais precisam. Castra Móvel realiza primeiros atendimentos no interior do Amazonas. O primeiro município a receber o Castra Móvel foi Altazes, onde aconteceu um mutirão de esterilização dos animais. Campanha Amazonas sem febre aftosa foi iniciada em Parintins. A campanha segue até 30 de abril para que o município avance no processo de conquista do Certificado de Zona Livre de Aftosa sem vacinação. Governo do Estado atende mais de 2 mil famílias do Baixo Amazonas. Foram realizadas ações integradas de crédito, fomento e apoio à produção rural em Barreirinha, em Minhamundá. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente. Governo do Estado atende mais de 2 mil famílias do Brasil.